Esse domingo, 9 de maio de 2021, com o Antony aqui no sítio, né Antony, meu filho Antony, papai te ama, ama todos, tá brincando aqui, esse dia especial, dia das mães, né Antony? Dia das mães, parabéns a todas as mães do nosso Brasil, da cidade de Bodó, do Serra Corala, Lagoa Nova, e de todo o nosso país especial, a minha mãe, que hoje está em casa, de quarentena, por motivo de segurança, para que o Covid-19, o Coronavírus não pegue ela, que Deus dê saúde a ela, muita saúde, paz, felicidade, que ela tenha uma vida longa, Deus parabéns a minha mãe, que Deus a proteja, neste dia especial, dia das mães, valeu, dá um like, obrigado a todos, curta e se inscreva no canal, valeu, abraço a todos, um ótimo domingo!